Estamos aqui na tua casa, te agradecemos que o Senhor nos deu vida mais um dia, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, o Senhor cuida de nós e eu te peço que o Senhor abençoe agora a palavra, Senhor que será lida, para que faça bem as nossas almas, Pai, para que possamos andar mais perto de ti, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu vou falar hoje, foi bem difícil essa semana para acertar, eu tinha um texto que eu queria ler com vocês e achava que ia falar uma coisa, né, aí Deus foi mudando e é uma coisa que é bem, eu acho que é bem difícil para o nosso dia a dia, a gente viver desse jeito, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis e Ele, espero que a gente consiga confiar nele para fazer isso que a gente vai ver hoje, queria pedir para vocês abrirem comigo em Tiago 4, eu vou ler primeiro o versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, dia, o que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa, se a gente for olhar a nossa duração, a duração da nossa vida aqui perante a eternidade com o Senhor, é como um grão de areia, né, o tempo, e a gente não vive como se fosse tão assim, tão sopro, tão neblina, vou ler agora o 13, então atender agora a voz que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, e o 15, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como se faremos isto ou aquilo, e é nisso que eu queria conversar hoje, sobre fé, sobre os nossos planejamentos e sobre como Deus direciona as nossas vidas, será que a gente vive mesmo assim, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto, aquilo, ou a gente vive de outra forma? A gente está estudando na Escola Dominical sobre os heróis da fé, e eu me perguntei muito essa semana onde estava a minha fé, e essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês hoje, onde está a nossa fé? Porque no dia a dia é um pouco mais complicado, né, aplicar aquilo que a gente crê, a gente crê que o Senhor abriu o mar, a gente crê que teve o dilúvio, a gente crê que caiu os muros de Jericó, a gente crê em tudo isso, mas daí no nosso dia a dia a gente vive com medo, tem medo de ficar no trânsito, tem medo de ter filho, tem medo de constituir família, tem medo de assalto, tem medo de tantas coisas de doenças, tem medo de viajar de avião, a gente tem medo de um monte de coisa, mas a gente não combina, né, esse medo com a fé que a gente tem, ou combina? Então eu queria abrir com vocês em 1 João Vamos ler bastante, hein? 1 João 4 1 João 4, 18 Deus diz assim para a gente que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, e no versículo 16, Deus diz assim que Deus é amor, então a gente pode ler o versículo 18 com respeito de trocar aqui a palavra, o amor por Deus, porque Deus é amor, então em Deus não existe medo, antes o perfeito Deus lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado em Deus e foi isso que eu me dei conta essa semana, de que se a gente vive com medo, é porque a gente não está se aperfeiçoando em Jesus não está confiando nele na maneira que devia confiar, não está andando do jeito que devia andar e lá em Lucas 24 Jesus mesmo fala assim com a gente, Lucas 24 Lucas 24, vou ler primeiro, 38 Jesus ressurreto diz assim para os discípulos por que vocês estão perturbados, por que são bem dúvidas aos nossos corações ele tinha ressuscitado e estava aparecendo para os discípulos e ele diz no 36, paz seja convosco por que a gente fica perturbado, por que a gente fica tribulado Jesus diz para a gente ter paz a gente confiar, ele já fez tudo, ele estava ressurreto na frente deles eles estavam lá perturbados e em Hebreus vamos lá gente em Hebreus 12 em Hebreus 12 1 e 2 Deus diz assim vou ler no meio desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus então Deus fala que a gente tem que correr tem que andar a nossa vida tem que viver com perseverança com fé olhando firmemente para Jesus ele é o autor da nossa fé e ele é o consumador da nossa fé também então se a gente olhar firmemente para ele a gente consegue viver de outra forma que não essa que a gente tem vivido e o encontro de Tomé com Jesus também nos ensina sobre como deve ser a nossa fé lá em João 20 eu vou ler o finzinho do versículo 27 Tomé não tinha acreditado que Jesus tinha ressuscitado e falou só se eu vê ele na minha frente puser o dedo quero ver senão eu não vou acreditar não e no fim do 27 Jesus disse para ele não sejas incrédulo mas crente crente firme tenha certeza do que você acredita e o Tomé respondeu Senhor meu e Deus meu e Jesus diz então porque me vistes creste felizes os que não viram e creram nós somos felizes porque nós queremos neste Jesus que morreu por nós que ressuscitou e nós somos bem-aventurados por isso é o que diz lá em 2 Coríntios 5 ou 7 visto que andamos por fé e não pelo que vemos a gente tem que confiar em Jesus e conseguir andar assim por fé e Deus diz para a gente que o valor da nossa fé é muito alto lá em 1 Pedro 1 Pedro 1 o 7 e o 8 o valor da vossa fé uma vez confirmado muito mais precioso do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória então e depois Jesus também diz lá em João 16,33 para a gente ter bom ânimo tem de bom ânimo vocês vão ter tribulações mas eu venci o mundo então a gente tem que Jesus o que eu queria passar para vocês hoje é isso que a nossa fé tem que ser firme a gente tem que ser perseverante a gente tem que andar com firmeza ter bom ânimo não pode ficar com medo das coisas e eu queria ler com vocês 1 Pedro 1 vou ler o versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e eu queria ler também o finzinho do 21 a vossa fé e esperança estejam em Deus então a misericórdia de Deus nos dá esperança viva através da ressurreição de Jesus para que a nossa fé e para que a nossa esperança estejam em Deus e para terminar uma liçãozinha prática de como a gente pode fazer isso lá em Hebreus 2 é o 2.1 no 1.1 diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e nesses últimos dias nos falou no filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e aí no 2.1 ele diz assim é por essa razão que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos como a gente tem eu agradeço a Deus por essa igreja pelo aniversário dela por a gente estar esse semestre estudando sobre os heróis da fé porque a gente sabe que tudo que foi escrito foi escrito para o nosso ensino para a nossa consolação e Deus diz hoje que importa que a gente se apegue com mais firmeza as coisas que a gente já conhece as coisas que a gente vai ouvir para que a gente viva com fé e esperança no Senhor Jesus que Ele já fez tudo por nós Senhor Jesus obrigada porque o Senhor já fez tudo por nós nós te agradecemos pela tua misericórdia porque o Senhor nos ama sem ter nenhum motivo especial nós não somos dignos do teu amor mas o Senhor nos amou o Senhor nos regenerou para uma viva esperança que essa palavra possa crescer nos nossos corações Senhor e que possamos viver assim com a certeza de que o Senhor nos guia com a certeza de que podemos viver de fé em fé sem que qualquer notícia tire o nosso chão ou fiquemos atribulados de coração Pai o Senhor conhece as nossas fraquezas mas nós te agradecemos porque na tua palavra podemos ter fé podemos ter firmeza no nosso caminhar podemos andar Senhor felizes contigo sem olharmos as circunstâncias porque o Senhor já morreu já ressuscitou e nos preparou o lugar Senhor para ficarmos contigo eternamente nós te agradecemos por tudo isso porque o Senhor é nosso Deus bondoso é nosso Pai amoroso é no nome de Jesus que agradecemos amém Amém Amém